Don't change the beats Nego nem todos são flores, escuta essas bênçãos, esquece só os dores Falsos profetas e falsos postores, não são os dores Nego nem todos são flores, escuta essas bênçãos, esquece só os dores Nego nem todos são flores, apesar das falsas promessas e falsos sabores Falsos profetas e falsos postores, todos são pecadores, julgadores, não passam de acusadores Cantos perfeitos, só quero a liberdade, brigo não te deve nada Falou de algemas, falou de celas e grades, mei te sentar aprisionado Falou por manos...